Lote número 31, Saveiro, 1516, está na passarela, entrou online, 31 oferta que entrou primeiro online de Pitangueiras, e 500 agora, 31 e 500 também online, 31 e 500 oferta online, é o lote número 31 em leilão, 31 mil e 500 reais oferta online de São Paulo, e vou vender, do Luma, 32 mil, 32 eu tenho 32 na plateia, do Luma, 32 mil reais, comigo plateia, oferta bonica do 32 eu tenho, e se não mais eu vou vender, do Luma e duas, e 32 mil reais e 500, 32 e 500 voltou online, 33 da senhora, 33 eu vou vender, do Luma, 33 mil reais, comigo plateia, oferta, 33 mil reais eu tenho, vou vender, do Luma e duas, Saveiro, 1516, e 33 mil reais, estão juntos, 33 mil, comigo, plateia, vendido!